Diretamente é, Respogs Lovefuck É o Gabi, DJ Aladim, gênio dos bichos Eu pela madruga solto, só focado na noitada Dia de segunda no salseiro com a rapaziada Uma dose de uiz, desce o gol de levo Faz beber só drink, puro e verdadeiro Pularizando esse ó, cortando o vento Com a nova BM que é lançamento Já se envolve sabendo que é questão de tempo Que o menor tá só pelo momento É demais, jeito que essa mina faz Que capara, tá vicar, acabando com o pai Poderosa só comigo ela fica Se junto com essa amiguinha bandida Na balada seu nome tá na lista Amiga do filho, parceira da Marisa Então para tudo, deixa ela passar Sua bunda é uma busca, um não olhar Desceram, subindo, soltapam na bunda Miga safada na cama Deixa invejosa, puto, até perdi o tom Pode escrever ela, me marcou com seu batom E eu marchando ela Desceram, subindo, soltapam na bunda Miga safada na cama Deixa invejosa, puto, até perdi o tom Pode escrever ela, me marcou com seu batom E eu marchando ela DJ Aladdin, o gênio do sítio Pela madruga solto, só focado na noitada Dia de segunda no salseiro, carrapaseado Uma dose de uísque, desce o gol de leipo Paz bebê só drink, puri verdadeiro Pularizando esse álcool, cortando o vento Com a nova BM, que é lançamento Já se envolve sabendo que é questão de tempo Que o menor tá só pelo momento É demais De jeito que essa mina faz Que capara, trave, cai Acabando com o pai Poderosa só comigo, ela fica Se junto com essa amiguinha bandida A balada, seu nome tá na linha Miga do fim Miga do fim Então para tudo, deixa ela passar Sua bunda é um abuso, como não olhar Descendo, subindo, solta pão na bunda Miga safada na cama Deixa invejosa, puto, até perdi o tom Pode escrever ela, me marcou com seu batom E eu marchando ela Descendo, subindo, solta pão na bunda Miga safada na cama Deixa invejosa, puto, até perdi o tom Pode escrever ela, me marcou com seu batom E eu marchando ela DJ Aladdin, o gênio dos beats E aí